Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Galera, estamos aqui no modo online do Forza Horizon 5, pelo menos tentando, né? O Horizon 5, o modo online dele tá meio lento, viu velho? A gente vai testar aqui a nova Lamborghini que eu fiz a configuração de tonagem. Depois eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e o acerto do carro também. Mas antes vamos ver como é que esse carro se comporta aqui no modo online. Galera, estamos aqui no modo online Lamborghini Contas, tá? Esse carro ainda dá tempo de pegar. Eu sei que vai ter jogadores que não vão conseguir pegar ela. Muitos porque estão trabalhando aí e outros porque são um pouco desavisados e os novatos, né? Mas, cara, você que tá vendo esse vídeo agora, é novo no canal, aproveita e se inscreva. Eu já mostrei, tá? No canal, como é que você faz pra pegar esse carro aqui, tá? E hoje eu tô trazendo ele aqui pro modo online. Ontem eu testei ele durante as nossas lives que eu faço aqui a partir das 8 da noite, né? Se você quiser correr com a gente, é só seguir o canal. Todo dia, 8 horas da noite mais ou menos, a gente tá fazendo corridas aí com a galera. Mano, esse carro aqui, eu primeiramente eu quero fazer ele com um nível de aderência bom. E sem colocar os kits do Forza, né? Que é o aerofólio e o para-choque do Forza. Deixar o carro o mais original possível na parte estética, tá? Ele tá com um motor diferente, dá pra escutar aí. Só que assim, cara, nessa configuração que eu deixei aqui, você tá vendo que ele tem uma certa dificuldade nas curvas. Ele não consegue fazer curvas em alta velocidade, tá? Mesmo o nível de aderência dele sendo um pouquinho aceitável, tá? Tá mais ou menos o nível de aderência da Lamborghini Centenário. Só que a Lamborghini Centenário, se eu não me engano, ela tem o estressamento na roda traseira, né? Que facilita ainda mais. Já esse carro aqui, eu vi que ele não tem. Eu dei uma olhadinha, eu rodei o volante do carro e eu vi que a roda dele, a traseira não se mexe. Então, não é tipo a Centenário esse carro aqui. Pra quem tá iniciando, tá? Corrida de circuito, eu não recomendo muito, tá? Ontem, alguns dos nossos seguidores aí que tava com a gente, o Papaizão, o pessoal aí, testou o carro. Diz que dá pra levar pro modo online, mas eu levaria mais pra corrida sprint, tá? Corrida de ponta a ponta, se você for levar pro modo online. Pro modo campanha, de boa, cara. O cara é muito tranquilo no modo campanha. Só que a gente tem outras opções aí, mais fáceis de controlar. Mas se você quer curtir um carro legal, um carro que muita gente queria aqui no jogo, essa versão aí, bem pura, bem original, dá pra você se divertir demais no modo campanha. Eu vejo que tem muitos jogadores aí que gostam de curtir o modo campanha do jogo. Essa configuração aqui vai ser muito boa, tá? Depois eu vou mostrar as peças que eu coloquei pra quem quiser fazer e o acerto do carro também. E lembrando, se você é novo no canal, já se inscreva. Tem lista de dicas aí pra você na descrição do vídeo, tá? Pra você já começar brabo no Foza Horizon 5. Dá uma olhada, às vezes tem alguma coisa ali que você não sabe que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro e mais corridas também, tá? Então já se inscreva. Essa aqui é uma corrida sprint de ponta a ponta. Cara, a sala tava lotada. Aí a corrida vai começar e todo mundo cai. Tá me lembrando muito a transição do Horizon 4 pro 5, tá? Lá no finalzinho do Horizon 4 começou a ter esse problema de conexão. Aí vai e lança o Horizon 5, tá? Será que é um sinal que tá vindo o Horizon 6? Porque hoje, ontem mesmo no evento sazonal pra gente pegar esse carro, o servidor tava com problema pra entrar no modo rivais. E hoje, mano, tá demorando demais pra carregar a corrida, tá? Imagina a gente ter aquele problema que tem no Foza Horizon 4 de conexão e a gente tiver que esperar até o mês de outubro pra pegar aí um Foza Horizon 6. Imagina. E se você tá jogando o Horizon 4, tá dando uma espiadinha lá pra ver como é que tá, eu sei que o modo online lá ainda tem muita gente até o Horizon 3, comenta aí se melhorou ou se o pessoal tá com aquele problema ainda de ficar carregando um tempão. O meu aqui hoje ele tá ficando com a tela preta, aquele negócio carregando, carregando, depois começa a corrida e quando começa a galera cai. Ontem a gente fez a live com a galera, se você quiser correr com a gente é só aparecer aí todos os dias a gente faz live. E teve um momento lá que a gente tava com 12 jogadores na sala, né, lotada, aí do nada caiu a metade dos jogadores. Aí só ficou uns 4, 5 jogadores e o pessoal caiu do nada, mano. Eu espero que seja só um probleminha desse update aí que volte ao normal, tá? Todo update do Foza a gente tem um probleminha. Voltando a Lamborghini, o carro é legal, mano, dá pra você levar pra corridinha sprint. Se você quiser fazer ela com o aerofólio do Foza, né, que eu acho que descaracteriza, né, não tem essa aerodinâmica ativa no carro, ele fica com uma aderência melhor ainda, tá? Mas ontem eu corri com o Breno, não sei se ele finalizou o setup dele, mas eu correndo com ele, eu vi que a nossa diferença de tempo não era tão grande, tá? Ele até colocou o para-choque, teve que trocar a roda do carro, colocar aquelas rodas feias, pesadas, pra ele poder colocar o para-choque e o aerofólio do Foza. Mas dá pra colocar o aerofólio do Foza, tá? Só que eu acredito que a diferença de tempo não vai ser tão grande não, tá? Você não vai ter uma diferença muito grande. Vamos ver a configuração de tunagem agora. Vamos tunar aqui a Lamborghini Contax. A tunagem dela é pra deixar a estética original e competitiva na classe S1, tá? Motor V12 Race mais leve, largura de pneu dianteiro no máximo, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista traseira no máximo, transmissão de corrida, linha de transmissão de corrida, diferencial, tô testando de rali nesse carro, amortecedores de corrida, barras estabilizadoras na frente e atrás, redução de peso de corrida. Pra finalizar, coletor de admissão de corrida. Essa aqui é a configuração de tunagem pra quem quiser copiar. Lembrando que a configuração desse carro tá compartilhada e tem lista de dicas ensinando tudo isso aqui que eu estou mostrando pra você. É muito simples, dá uma olhada depois. Cara, meu veredito sobre essa Lamborghini aqui, cara, é um carrinho bom. Mas eu prefiro muito mais essa Mercedes aqui, cara, esse carro anda muito mais. Mas comenta aí o que você achou desse carro. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado.